Uma coisa que eu fico mais confortável aqui em falar, que daí já é bem mais, tem mais relação com aquilo que eu de fato trabalho, da importância desses pais, independentemente de já terem cometido alienação ou não, mas de eles buscarem um processo terapêutico pra desenvolver boas habilidades sociais, pra que eles supram as necessidades emocionais que o filho, que a filha tem, porque no fim das contas é isso que influencia, assim, né, dentro da abordagem que eu trabalho, se defende a hipótese, né, eu vejo muita consistência nessa hipótese, de que a nossa personalidade é formada por necessidades emocionais, e que essa necessidade emocional, ela é suprida, ou não é suprida, mas ela, nós entramos em contato com comportamentos pra suprir essa necessidade no nosso ambiente familiar, com as experiências e tudo, né, então, aquele genitor, aquela genitora que possui a guarda, que convive com a criança, eles vão ter ações, vão ter hábitos, vão ter uma rotina com a criança, que pode ser decisiva pra formação da personalidade. Com certeza, com certeza. E, assim, ó, eu acho que a nossa atuação como advogado, como atuantes no direito, né, ela é muito, tem que ser muito de divulgar certas informações. E eu acho que está tão diretamente ligada com a psicologia, a informação de que a figura paterna e a figura materna são ambas essenciais para o desenvolvimento da criança. Sim. Então, quando a gente anula um pai, ou quando a gente anula uma mãe, a gente não está tirando desse pai ou tirando dessa mãe, a gente está tirando da criança a oportunidade de ter um pai ou uma mãe. Então, é muito importante a gente ver isso por esse lado, e ver a importância de conviver, e eu adoro, vou te confessar que eu adoro, estudar sobre essas questões da criança, do que reflete na personalidade dela, aquilo que ela vive nos primeiros anos de vida. E a alienação parental é algo muito complicado. Nossa. Na verdade, toda situação que envolve brigas dentro de casa, a gente vê muitas vezes as pessoas, elas querem evitar um divórcio, porque acham que isso vai causar um mal para o filho. Mas não percebe que um ambiente hostil, um ambiente agressivo, um ambiente de brigas pode ser tão prejudicial quanto o divórcio, né? Então, tem inclusive um filme na Netflix, salvo engano, é a história de casamento, que é excelente, que fala sobre isso. Então, identificar, alinhar que a criança, ela precisa ser preservada nessa relação, e ela não pode ser utilizada como objeto de vingança contra esses pais, né? Contra o pai, contra a mãe que traiu, geralmente é o que acontece. Porque isso é uma violência contra a criança, né? Exato. É uma violência psicológica. Sim. É uma violência psicológica, assim, ó. A gente chama, às vezes, de tortura, inclusive. Porque imagina, a criança, ela acaba sentindo, além da culpa, né? A mãe manteve aquela relação só por causa dela, chegou ao extremo de se separar, e vive nesse ambiente que é completamente prejudicial para o desenvolvimento dela. Sim, sim. É, eu imagino que a decisão, assim, dependendo da influência religiosa que a pessoa tenha, dependendo da cultura, de como é a base familiar da família de origem, ali, da esposa ou do marido, eu acho que a decisão do divórcio não é uma decisão simples, né? Com certeza. Então, a pessoa, às vezes, acaba se mantendo na relação, e sem contar, assim, a dificuldade de adequação de rotina, às vezes, por uma questão de praticidade e tal, a pessoa vai postergando essa decisão. Só que, se a pessoa está vivenciando uma relação que já é abusiva, abusiva, e ela já está buscando o divórcio de alguma forma, e ela racionaliza, né? Tenta dizer, tenta convencer a si própria de que ela vai permanecer na relação em nome do bem-estar da criança, isso, às vezes, não é uma verdade, né? Assim, isso não se concretiza. Então, faz sentido a pessoa trabalhar nela essa auto-eficácia, a capacidade de romper essa relação, de buscar outra estratégia, porque, se ela, de fato, estiver realmente preocupada com a criança, possivelmente, ela vai expor a criança a muitos traumas ali, é muito impacto, né? Daí, eu acho que entra, também, outro assunto que eu acho muito interessante a gente trazer, Leonardo, que é a questão... e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.